Sorri pra mim Não deixa o sol se impor Aqui estou querendo parar o tempo e não desistir É só sorrir pra mim E a vida que eu vivi sem você Eu quero desviver Vou recriar o mundo Pra gente caber junto Desalinhar o tempo E o espaço por nós dois Eu te encontrei dentro de mim Não posso mais ser só Não quero desatar o nosso nós Não quero desatar o nosso nós Sorri pra mim Sonhar eu vou buscar Eu só preciso do teu sim E tem onde erguer meu lar Vou recriar o mundo Pra gente caber junto Desalinhar o tempo E o espaço por nós dois Eu te encontrei dentro de mim Não posso mais ser só Não quero desatar o nosso nós Não quero desatar o nosso nós Não quero desatar o nosso nós E sorrir E sorrir E sorrir Vou recriar o mundo Vou recriar o mundo Pra gente caber junto Desalinhar o tempo E sorrir O espaço por nós dois Eu te encontrei dentro de mim Eu te encontrei dentro de mim Não posso mais ser só Não quero desatar o nosso nós Não quero desatar o nosso nós Sorri pra mim